Aplausos Aplausos Cabe-me de cor o vorstellen newly tames eode car indicating a whole ratio vishi ! Aplausos Bukh Aplausos 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Aplausos 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 O que é o que é que é o que é o que é? o não ja qual arios o Gerardo yo sabia que não não sou a лучше o que é mesmo 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 Então, vamos lá, vamos lá. Obrigado por assistir.